Quero convidar você a meditar comigo na Palavra de Deus através dos Salmos. Eu estarei com você diariamente nessa jornada de sabedoria, através da leitura, das músicas e dos vídeos produzidos especialmente, para lembrarmos de orar, louvar e adorar a Deus com todo o nosso coração e eterna gratidão. Salmo 17, Oração da Vídica Ouve, Senhor, a minha justa queixa, atenta para o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios falsos. Venha de Ti a sentença em meu favor. Vejam os Teus olhos aonde está a justiça. Provas o meu coração e de noite me examinas. Tu me sondas e nada encontras. Decidi que a minha boca não pecará como fazem os homens. Pela palavra dos Teus lábios eu evitei os caminhos do violento. Meus passos seguem firmes nas Tuas veredas. Os meus pés não escorregaram. Eu clamo a Ti, ó Deus, pois Tu me respondes. Inclina para mim os Teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do Teu amor. Tu que com Tua mão direita salvas os que em Ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Protege-me como a menina dos Teus olhos. Esconde-me à sombra das Tuas asas. Dos ímpios que me atacam com violência. Dos inimigos mortais que me cercam. Eles fecham o coração insensível. E com a boca falam com arrogância. Eles me seguem os passos e já me cercam. Seus olhos estão atentos, prontos para derrubar-me. São como um leão ávido pela presa. Como um leão forte, agachado na emboscada. Levanta-te, Senhor, confronta-os, derruba-os. Com Tua espada, livra-me dos ímpios. Com a Tua mão, Senhor, livra-me de homens assim. De homens deste mundo cuja recompensa está nesta vida. Enche-lhes o ventre de tudo o que lhes reservaste. Sejam seus filhos saciados. E o que sobrar fique para os seus pequeninos. Quanto a mim, feita a justiça, verei a Tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a Tua semelhança.